De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o subprocurador do PROCON do município, Ítalo Bronzatti. Subprocurador do PROCON porque é o nome do cargo do cara que toca esse barco lá. Tocar esse barco, Ítalo, é um grande desafio para ti. Vocês recebem uma quantidade grande, aplicam muitas vezes, tem que aplicar sanções, e isso vira multa que transforma em recursos para o PROCON, produzir novos resultados para a comunidade. Daí surgiram uma série de projetos. Daí surgiu também a ideia de uma associação gaúcha de PROCONs? Na verdade, a associação gaúcha de PROCONs já vem sendo trabalhada há algum tempo por pessoas que já estão há mais tempo na defesa do consumidor. Hoje a gente tem a nível estadual pessoas que estão há 8, 10, 12 anos trabalhando na defesa do consumidor. Eu posso dizer que eu sou dessa nova turma, estou há 4 anos e meio praticamente no PROCON, e a ideia do surgimento da GPM, que é a associação gaúcha de PROCONs municipais, é justamente fortalecer o sistema estadual. E por que isso? A gente tem hoje 497 municípios no estado, e a gente tem em torno de 85 PROCONs. Aqui em Novo Hamburgo a gente tem dois, que é o PROCON do centro e o PROCON na Fevale. Mas a gente sente ainda que falta muito, pode ser feito muito ainda pelos consumidores do estado. Porque eu falava antes que a gente tem a vulnerabilidade do consumidor como um todo, e mais vulneráveis ainda aqueles que não têm um PROCON no seu município. De projetos como essa gincana, que é uma novidade nacional, não foi feito nada assim em nenhum lugar, até projetos envolvendo jovens e idosos. Qual é os objetivos disso e como é que isso tem caminhado? A comunidade recebe muito bem, né? Sim. A gente tem feito projetos e depois que a gente terminou essa nossa reforma estrutural, a nossa ideia era começar a divulgar o trabalho do PROCON no município. A gente começou, o primeiro projeto que a gente fez foi a unidade móvel, a aquisição de uma unidade móvel aqui em Novo Hamburgo, para levar o serviço do PROCON para os bairros. A gente sabe que aqui em Novo Hamburgo é uma cidade muito grande e tem bairros que são muito afastados do centro, até 17 quilômetros, alguns bairros como Lomba Grande. Então a ideia inicial com a unidade móvel foi aproximar o serviço da comunidade. A gente sabe que muitas vezes o consumidor não pode vir até o centro, ou por alguns motivos, enfim, é interessante levar esse serviço até os locais onde o consumidor reside. A gente fez também, na mesma época da unidade móvel, a gente promoveu uma atividade aqui em Novo Hamburgo, que também foi pioneira, que foi a Semana do Consumidor. Foram alguns dias que a gente fez de atividades, terminando essa semana com... Vocês desceram lá de cima e estavam lá no meio da praça. Exato. A gente ficou na praça naquela data. Envolveram entidades de classe também da cidade. Entidades de classe, a Secretaria do Meio Ambiente, também para trabalhar a questão do consumo sustentável. A gente fez dois eventos voltados ao meio acadêmico, que foi um na Fevale e um na Unicinos, e terminou a nossa Semana do Consumidor com uma peça de teatro. A gente contratou o Grupo Luz e Cena para preparar uma palestra, uma palestra, um teatro para as crianças da... Foi da quinta ou oitava série, algumas palestras e depois a apresentação. Foi de toda a escola, a Marta Wattenberg, falando sobre educação para o consumo, sobre consumo consciente. E foi uma experiência muito positiva também. E depois disso avançando, a gente fez um projeto... A gente tem um projeto junto com a Deves, até é para sair para o ano que vem. A gente vai fazer a nossa cartilha do Procon, vai fazer ela em Braille. A gente já tem um projeto aprovado pelo Conselho Municipal. Algumas atividades a gente fez também em parceria com o Conselho do Idoso. A gente também trabalhou alguma questão com o Conselho da Juventude. E a gente tem trabalhado esses projetos sistematicamente. Agora, o último que a gente trabalhou foi... A gente contratou uma empresa para promover uma gincana sobre educação financeira. É uma empresa que ela já tinha trabalhado com o Banco Central, com o Procon do Distrito Federal. E a gente conheceu o projeto deles pela internet e viu que eles trabalhavam de uma forma lúdica. com as crianças. E a gente quis trabalhar também, porque é muito importante informar o consumidor como um todo, mas mais importante ainda a gente conseguir trabalhar com os menores, com os pequenos, para que eles levem para casa desde cedo esse aprendizado e saibam a importância de um consumo consciente. E essa, eu acho que foi uma das mais legais que a gente fez, apesar de ter sido uma das mais recentes, porque ela nos trouxe... Mas é a evolução do trabalho. É a evolução do trabalho, porque ela nos trouxe resultados. A gente conseguiu ter um feedback das crianças para elas responderam um formulário posteriormente, os pais também responderam um formulário sobre o que eles pensavam, o que tinha trazido de benefício para os seus filhos. E a gente até agora está formulando uma revista do Procon, que a gente vai lançar até o final do ano, e a gente vai lançar esses dados na revista e a gente pode deixar também à disposição. Como é que funciona essa educação financeira para crianças? Foi feita uma gincana em que as crianças aprenderam o que era essencial, o que era supérfluo e o que era importante. E eles aprenderam a escolher, bom, muito brinquedo não é supérfluo, água, moradia, alimentação, são coisas que são essenciais. E foi feito um jogo com eles, uma gincana, que primeiro eles respondiam alguns questionamentos e eles iam ganhando dinheirinho fictício. E depois desse dinheiro fictício, eles tinham que montar um cartaz, eles tinham que gastar esse dinheiro fictício, eles poderiam escolher, comprar um lápis, uma cartolina, um giz de cera, ou comprar, por exemplo, glitter, que eram coisas que eram desnecessárias para montar aquele cartaz. O que eles economizaram durante a gincana, eles utilizaram depois para comprar livros sobre educação financeira. Então eles viram na prática a importância de você economizar, de você gastar só no que é necessário, só no que é realmente importante para aquela situação que você está vivendo. E isso já trouxe, a gente escolheu, no caso, foi a escola Hugo Engelmann, aqui do município, porque eles já tinham desenvolvido um projeto numa feira de iniciação científica sobre educação financeira. Então, no caso, a Secretaria do Município de Educação nos encaminhou a essa escola e a gente fez um projeto com eles e foi muito positivo, foi muito benéfico, o pessoal todo gostou. e agora a gente está esperando os resultados para poder divulgar agora até o final do ano. Um belo trabalho. Foi muito legal, muito gratificante. Está formando cidadãos aí, muito mais conscientes. O comerciano, no primeiro momento, pode pensar assim, tá, mas eles vão parar de consumir? Não. Vamos fazer um consumo racional, vão gastar o que podem, em primeiro lugar, porque tem muita gente que acaba gastando mais do que pode e com aquilo que é, em primeiro lugar, mais importante. Isso qualifica todo o consumo, né? Com certeza. Cria toda uma cadeia mais sustentável. Para o próprio fornecedor, o consumidor que acaba gastando de forma desordenada, acaba trazendo prejuízo, porque ele acaba ficando na deimplente, a inadimplência acaba trazendo prejuízo também para o comércio. É verdade. Então, trabalhando isso desde cedo, é mais fácil colocar na cabeça da criança que é a importância do consumo consciente, não é para parar de consumir, é só para consumir de uma forma ordenada. Eu preciso fazer uma provocação, porque, na verdade, quando a gente fala em consumo, a gente também fala em gente que é muito mal intencionada, ou que gente é muito mal preparada para ter comércios que lidam com a saúde das pessoas, muitas vezes. E aí é impressionante o trabalho que vocês fazem, talvez seja o mais espinhoso do seu trabalho, mas também um que tem uma repercussão geral maior, que são as blitzes. É muito bacana ver, e tu reportaste isso muito bem no começo da conversa, o quão vocês buscam é acalmar as situações, aproximar as pessoas, buscar um entendimento. Não é aquela coisa assim, vamos lá sacanear isso aqui, vamos, pelo contrário, o empresário, ele é sempre mal intencionado, o consumidor sempre está buscando. Não. Cada um tem a sua parcela de responsabilidade desse todo. como é que funcionam essas blitzes de fiscalização? Porque aí a gente sabe que não tem como a gasolina às vezes ser tão barata em alguns lugares, não tem como a gente ter produtos na nossa prateleira que já estão vencidos, isso acontece em pequenos, médios e grandes, em estabelecimentos invariavelmente, acontece dentro da cozinha de um restaurante, uma série de problemas que muitas vezes não chegam às nossas vistas, mas que vão causando prejuízo prejuízo, em alguns momentos. Esses prejuízos viram muito grandes. Esse é o trabalho mais espinhoso? Na verdade, a gente... É um trabalho bem espinhoso porque muitas vezes pode ser não bem entendido por quem está recebendo esse tipo de visitas. Mas a gente também, como tu bem relatou no começo, a gente sempre tenta chegar de uma forma educada, de uma forma esclarecedora, se identificando, sem tentar causar prejuízo a ninguém, mas tem muitas vezes que infelizmente a gente tem que fazer o nosso trabalho e não tem como deixar de autuar alguma determinada situação. A gente já fez... A gente tem parcerias também para fiscalização, algumas situações a gente vai em parceria com a Vigilância Sanitária, outras situações a gente já fez também em parceria com a ANP, com o Conselho de Farmácia também. A ANP é a Agência Nacional do Petróleo. Isso, a Agência Nacional de Petróleo. Que cuida das bombas de gasolina. Que cuida das bombas de gasolina. Surpresas em Novo Hamburgo? Até Novo Hamburgo posso... Boas surpresas? Boas surpresas. Novo Hamburgo é muito tranquilo, especialmente na questão do combustível. A gente é invejado por outros municípios por ter um combustível nos preços mais baratos do estado. Pois é, eu tenho um morro de medo disso. Eu fico pensando assim, poxa, que coisa boa, mas o barato existe e não existe um monstro grátis, né? Não, na verdade, a questão da qualidade do combustível, a própria Agência Nacional de Petróleo, ela faz um trabalho bem forte quanto a isso e até as informações que eu tenho é de que aqui no estado tem muito pouca adulteração adulteração de combustível. Aqui em Novo Hamburgo são fiscalizações constantes da ANP, são duas vezes por mês que eles estão por aqui e a gente vai em conjunto com eles e não tem relatos assim de adulteração de combustível. Então, esse não é o maior problema do consumidor de Novo Hamburgo. A gente tem, até aproveitando o canal aqui, a gente tem um e-mail para fiscalização, para receber denúncias, que é o fiscalizaprocon.rs.gov.br Quem quer fazer alguma denúncia está nos assistindo agora, pode aproveitar esse canal e a gente tem trabalhado assim também Fiscaliza Procon? Fiscalizaprocon.rs.gov.br Pode utilizar, a gente tem recebido agora... Recebe bastante denúncia? Não recebe bastante denúncia. Quer dizer que as pessoas estão relativamente tranquilas ou não conhecem o serviço? Estão tranquilas e talvez não conheçam o serviço. Até por isso agora, no mês de novembro, a gente colocou no ar o nosso site, que é o procon.novamburgo.rs.gov.br Tem uma aba sobre fiscalização com o e-mail da fiscalização que o consumidor pode contatar diretamente o Procon, encaminhar a sua situação e a partir disso a gente vai montando a nossa agenda de trabalho, vai visitando as empresas e vai trabalhando de uma forma sempre transparente. A gente sempre procura ser transparente com as empresas, trabalhar de uma forma respeitosa porque a gente sabe que a gente tem que partir do pressuposto que a empresa não está agindo daquela situação por má fé, para prejudicar o consumidor. Alguma situação até às vezes pode ser por desconhecimento da lei. A gente sabe que hoje, por exemplo, é obrigatório por lei ter um código de defesa do consumidor em cada estabelecimento e mesmo assim não são todos os estabelecimentos que possuem. Então a gente tenta fazer um trabalho educativo, de aproximação, porque a gente entende e o resultado tem nos mostrado isso que ele é muito mais benéfico e traz muito mais resultados positivos do que o trabalho meramente fiscalizatório e sancionador. Foi o leite lá o grande vilão dos últimos tempos? Foi, foi. Com certeza. Isso é imperdoável, doutor? Isso é imperdoável. Tem coisas que não tem como perdoar, tem coisas que não dá para admitir que você é um peito de consumidor. Tu envolve a saúde pública, não estou falando de dinheiro simplesmente. São coisas que não tem como cooperar e não tem como coordenar esse tipo de situação. Isso aí tem que ser sanção. Muito bem. Adorei conversar contigo. Eu agradeço a oportunidade. Só que é habitué da nossa Vale TV aqui, né? As meninas suspiram quando o senhor chega, doutorito. Os rapazes gostam muito da sua companhia porque é sempre muito agradável. Eu que agradeço, doutorito. Parabéns pelo trabalho. Uma honra estar aqui falando contigo. Muito sucesso sempre, doutorito. Muito obrigado. Hoje, numa conversa de peso com o subprocurador do PROCON de Novo Hamburgo, doutor Ítalo Bronzatti. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL